E já fazem mais de dois anos da obrigatoriedade do uso das cadeirinhas para o transporte de crianças de até 7 anos de idade. Ainda assim, ainda tem muita gente que tem dúvida sobre a fiscalização desse dispositivo de segurança. A lei da cadeirinha começou a vigorar em setembro de 2010. Um balanço recentemente divulgado mostrou que no primeiro ano depois que a lei foi implantada, o número de crianças mortas em acidentes de trânsito caiu 23%. Segundo o estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, foram 296 mortes entre setembro de 2009 e agosto de 2010, número que caiu para 227 no primeiro ano de vigência da lei. Já no primeiro semestre de 2011, houve redução de 41% das mortes de crianças com até 8 anos. Ações de fiscalização e conscientização dos pais são alguns dos fatores que contribuem para reverter o número de mortes que vinha crescendo antes da implementação da lei. Sim, com certeza. Os pais hoje, desde que a mãe está grávida, que não tem filho ainda, eles já procuram o bebê conforto. Grande parte dos acidentes acontecem em ruas calmas das cidades, onde a velocidade não passa de 50 ou 60 km por hora. O corpo das crianças é frágil e os equipamentos são projetados para segurá-las nos pontos mais resistentes do organismo, causando o mínimo de ferimentos internos. Por isso, é importante que as crianças sejam transportadas de forma adequada em qualquer percurso, por mais curto que seja. É na rua de casa, é na cidade, é na rodovia. Eu acho que saiu de casa, já tem que estar preso na cadeirinha, só tira a hora que está, desliga o carro. Eu acho que ainda tem pais que têm que ter mais consciência de realmente usar no filho. Não adianta só comprar também a cadeirinha? Não, não adianta só comprar. Então, ele tem que ter o hábito de pôr o filho na cadeirinha. Obrigada.